Olá Manuano, como vocês estão? Sim, vamos corrigir a aula número 4 Por favor, abriam seus livros, a página 178 Tudo bem? Muito legal Então, vamos começar o exercício número 6 Então, o que você vai fazer? Você vai ler esse texto e você vai escolher a melhor alternativa aí Então, vamos lá Nós estamos falando, então, aqui de um, do Léo, né? Então, a respeito do horóscopo, horóscopo diário O que quer dizer isso pra ele, tá? Então, você vai ver qual é a alternativa que mais está de acordo com o texto Leia ele com calma e depois você assinar Letters, número 7 Então, cada um tem a sua superstição, o seu objeto de superstição Então, aqui, nós temos o nome das pessoas, tá? E aí, você vai colocar o quê? Você vai colocar o nome dela, por exemplo Clara is from e o país dela, tá? Então, lá daquele jeito Clara, você vai colocar o nome do sujeito Is from e o nome do país, tá? De acordo com cada figura que está aqui Quando for mais que um, que nem no nosso, no caso do letter E Nico and Eva Você vai colocar o nome deles Só que aí você vai colocar no plural Are from e o país de origem deles Tudo bem? Alright? Então, verifique cada figura e responda dessa forma Next exercise, number 1 Use your favorite color to fill in the containers Então, você vai pegar o seu lápis de cor, né? E vai preencher de acordo com o que está sendo falado Então, ali, ó Eu tenho assim, ó Letter A The glass is half full Letter A seria o quê? Aqui, né? Letter A Glass Depois The mug Aqui The spray bottle Este aqui The bottle Aqui E o último, the jar Lá Então, você vai pegar o lápis E vai prestar atenção E pintar de acordo com o que está sendo pedido Igual nós fizemos Neste exercício aqui, ó Tá? Então, o que você tem que observar, ó Ele fala aqui, ó The glass is half full Tá? E aí? O que é half full? Metade cheio, né? The mug is empty Está vazio The spray bottle is half full Metade cheio The bottle is nearly empty Quase vazio The jar is nearly full Quase vazio Quase cheio, tá? E aí você vai pintar de acordo com as informações John is a poliana John is a poliana kind of person John's brother is a thief And is going to John What will John say to his brother? Aqui vocês tem que ler a página 169 169 Que está falando o quê? Que tipo de pessoa é uma poliana? E aí você vai responder de acordo com esse tipo de pessoa Como que ela age nessa situação O que que aconteceu? O irmão dele é um madrão e ele está indo preso Ele está indo para a cadeia Então o que que ele diz? Quais dessas alternativas correspondem a uma pessoa poliana? Alright? Number three Choose true, she, true or have full According to the text Esse texto é na página 173 Que está falando o Valentine's Day em German Tá? Então nós temos lá Germans celebrate Valentine's Day in June Germans don't give chocolate as a Valentine present For Germans, a pig is a symbol of good luck A pig miniature can be given as a Valentine present The Germans Valentine's Cupid is an angel Ai que bonitinho Tá? Se for verdade, né? Não sei Number four Write the words from the box in the correct category Então aqui nós temos o quê? Good luck and bad luck Também temos lá no nosso texto Então ó Stepping with your left foot in dog poop E aí? Good or bad? A right hand eating A broken mirror Find a four left clover A black cat A fig charm Celebrate your birthday before the day To stay with water Tá? Então coloque em cada categoria aí Number five Use the words from the box to complete the paragraph About new year in Scotland Tá? Você tá dizendo aqui qual é o país Bad, clean, eat, gift, invite, lucky, lucky, pay, woman Lucky é sorte Luckily é sortudo Tá gente? Então vai encaixando aí Tá? All right E na próxima página 180 Você vai fazer o seu mind map Tá? Então types of people Coloquem aí que a gente vai dar uma olhadinha no shade Tá? Então pessimist Altimist Realist First conditional O que é a first conditional? If Parará 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 A causa e consequência Liquid containers O que a gente aprendeu aí? Bottle Cup Supertitions Né? Algumas delas Né? E good luck charms Quais são os objetos aí de superstição Tudo bem? Então façam isso direitinho Bonitinho O mind map Nós vamos discutir Lá no nosso chat Thank you so much guys See you in the next class Bye 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 bye